Honey man, honey man, dropped on the head of any nigga, honey man Pop me as any, I'm fast, I'm so fast, I'm so faster than sunny man True to man, true to man, true to my nigga Don't fall, my heart, bota moral nessa rua Quero a comida, bem-vão, quero desviar Uma pintura de malandade, é que pra mim Não deixa pra mim, não vou morar, não vou morar De policia, desvazio respeite Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Buscada e tudo passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar via que é guarda, tá livre E aqui é praga, tá suzinha